Senhores, que geração mais podre que nós vivemos, hein? E ainda por cima, temos que conviver com esses novos conservadores, conservadores fakes, de fachada. E estamos em uma geração totalmente falsa. É uma geração que não se enxerga. Ela não tem noção da realidade, ela não tem espelho em casa. Eu posso comprar um espelho. Não vai me faltar dinheiro se precisar comprar um espelho. A pessoa tem que se olhar no espelho e tem que ver quem ela é para sair querendo fazer deboches de outros. Vocês lembram que eu fiz um vídeo sobre o tal de Marcelo Macho Man Brigadeiro? Que em um podcast que parece ser da laia dele, em que ele deu uma entrevista a outro podcast, dizendo que se ele fosse solteiro, ele ia largar senha para a mulherada. É, está vivendo no mundo da lua. Já foi o teu tempo. Já foi o teu tempo. Você está no auto-engano. Você está casado. Você tem dois filhos. Quem está casado já está fora do ambiente, da noção da realidade. Então, o que você está falando é totalmente fora da realidade. E você tem umas pitadas de exagero nessas tuas conversas. Você gosta de aumentar as coisas para parecer o bonzão. E, é lógico, refutei tudo aquilo que ele disse e chegou nos ouvidos dele. Aí, eles fizeram um vídeo sobre mim. O vídeo em questão, senhores, é totalmente ridículo. É algo digno de pré-adolescentes. Por isso que eu digo. É uma geração que não tem espelho em casa. Que não se vê como a idade que tem. Não amadurece. Quanto mais velhos, mais idiotas eles são. É da turma do... Manginando Moura. É essa turminha aí. Os caras vão ficando de barba branca e vão ficando cada vez mais infantis. No caso de ser Marcelo macho-man brigadeiro, eu acho que as pancadas que ele levou devem ter afetado o cérebro dele. Tem algumas pesquisas sobre isso. Que fazem uma ligação entre as pancadas na cabeça e distúrbios neurológicos. Então, um cara totalmente já veterano, mas com um linguajar infantil, de linguajar ofensivo, debochado, e ainda quer pagar de conservador. Por isso que eu disse, senhores, conservadorismo aqui no Brasil, por favor. Isso é uma piada. Se isso aí, se Marcelo Brigadeiro é conservador, então eu sou o São Tomás de Aquino. Aí eles fizeram lá, a turminha deles lá, fizeram um vídeo lá, e ele disse que não me conhecia, e que eu era metido a brabo. Não. Quem é metido a brabo é você. Você que costuma a querer sair na porrada com qualquer um. está envelhecendo e está ficando cada vez mais idiota. Então, e de lambuja, o cara ainda me chama de coroa. Quer dizer, vocês sabem a idade dele? 40 anos, senhores. Uma diferença mínima pra mim. E o cara me chama de coroa. Cadê o espelho na tua casa, Marcelo, Macho Man, Brigadeiro? Você está com algum problema psicológico? Você não está se enxergando? Ou isso na tática maluca de querer fugir de algo que você não pode rebater? Eu já disse aqui, senhores, no último vídeo, reforcei que a nossa narrativa, ela é indestrutível. Esses caras aí, eles já estão dentro da Lei Maria da Penha. Não sei se vocês sabem. Eu repeti isso há muito tempo atrás. No momento que você entra em um relacionamento sério, automaticamente você está dentro da Lei Maria da Penha. É diferente, por exemplo, do crime de ameaça. O crime de ameaça, você pode entrar, mas você tem que fazer algo. Se você não fizer nada, você não está dentro do crime de ameaça. Agora, a Lei Maria da Penha, não. Você está dentro da Lei Maria da Penha no momento em que você efetiva um relacionamento sério. Você tem filhos, você tem casa. Basta aí a tua queridíssima esposa decidir se vai te enquadrar ou não. E aí, meu caro, lá na salinha de fórum não tem lutador de MMA, não tem lutador de boxe, não tem lutador de Muay Thai, não. Lá você é um Zé Ninguém. É o Joãozinho dos Anzóis. Então, na tua pele, eu torceria para que a tua esposa não resolvesse chutar o balde. Torça para que isso não aconteça. Porque, se caso acontecer, eu estarei aqui pronto para fazer um vídeo. E é ridículo. É ridículo, senhores, eu ver as pessoas envelhecendo e se comportando como um linguajar chulo, um linguajar de moleques. os caras não evoluem. Os caras parecem que não querem admitir que a idade chegou, eles querem agir como um adolescente porra louca. Então, não tem como dar certo. não tem como nós salvarmos essa sociedade. Se isso aí, se um cara desses aí é conservador, então, não resta o que nós fazermos. Agora, se quiserem fazer mais vídeos sobre mim, pode fazer. eu gosto, eu gosto disso, eu gosto quando peixes graúdos falam sobre mim. Pode fazer mais vídeos, se quiserem. Não digo que vou repetir outros vídeos, mas na aba dos comentários, eu farei os meus comentários. comentários. Então, estejam à vontade para fazer propaganda para mim. E deixe de ser pré-adolescente e cresça. Você já é quarentão. Já entrou na casa dos quarenta, meu filho, já não pode querer chamar aí cara que tem idade perto da tua de coroa. Você tem que começar a rever os teus pensamentos. Você não é rapazinho mais. É incrível, senhores. A geração que não se enxerga. Que não tem noção da realidade. E ainda querem pagar de bonzão. Era esse o meu recado por hoje, senhores. Até o próximo vídeo.